Boa tarde, em ponto de vista realmente informativo, vamos começar com um horário em prestígio das pessoas que chegaram cedo, ou aliás chegaram na hora de previsibilizar. Exatamente, cabe inicialmente registro ao Cefar, pelo próprio curso, no momento em que se discute o novo CPC, é importante que o tribunal inteiro, as pessoas assistentes, possam parar o momento da sua rotina complexa e atribulada para refletir um pouco sobre esse novo universo normativo que representa a aplicação do CPC ao processo de trabalho. Inclusive, meus colegas do Instituto Márcio e Roberto Dora, pela presença longe a todos, ouvindo novas observações de quem, assim como ele não mais, tem dedicado um pouco do seu tempo para estudar essa nova realidade normativa do CPC. Cumprindo também o protocolo que a Anamara sugere, eu inicialmente passarei aqui só ao imposto do que vai representar essa minha fala de hoje. O tema que me foi incumbido, de conversar com cada um dos seus e senhoras, é um tema bastante amplo, é o que nós fazemos aqui. Principalmente recursos. Então, obviamente, aqui ou ali eu posso ter que me reportar ao que já foi dito aos colegas que me intercederam, que, evidentemente, eu passarei muito rapidamente, ao meu obterduto, a comentar o que foi dito pelos colegas, evidentemente, mas apenas pela sequência do pensamento e da metodologia a que eu lhe propus, a ideia é fazer. Que nós possamos sair daqui, e certamente não compreendo matéria hoje, porque eu tenho visto aqui os temas, seguramente é uma matéria bastante longa, mas a ideia é que nós possamos sair daqui enfrentando todas as alterações que houve no CPC, desde a chegar do processo no tribunal até ser julgado. Ou seja, a ideia é uma abordagem eminentemente prática, porque o fundamento teórico já lhe foi dado pelos colegas que lhe antecederam, para que nós possamos, de maneira, o CPC altera o procedimento, desde a sua chegada ao tribunal, a elaboração de votos, a publicação de palcas, dando em foco eminentemente pragmático. Para nós não nos afastarmos um pouco da abordagem teórica, e, repito, já foi fornecida pelos colegas que lhe antecederam. Também o registro inicial importante é esse material, que está à disposição de cada um dos filórios, eu tenho autorizado na mática, que isso é fácil enviar para todo mundo, participantes do curso, que isso é feito e que tem que tomar uma anotação daquilo que efetivamente está aqui, que não é a autoria senão a reprodução do que já foi dito, do que já foi instalado. Então, insisto nisso, a minha verdade será imitamente prática, porque isso forneça material para auxiliar na inauguração do voto, a única que eu, ali, eu possa fazer, eu tenho que fazer alguma reflexão mais rapidamente sobre alguns dos temas. Então, fundamentalmente, vamos falar sobre a aplicação do CPC, com datas, na minha compreensão, os princípios que se aplicam à entidade recursal, também rapidamente, que já foi instalado pela história anteriormente, o que muda em termos de procedimento do CPC, afetando a dinâmica cotidiana dos gabinetes e da sessão de turma, e aí os recursos, cada um deles, naquilo que é alterado ou que são alterados pelo novo processo de trabalho. Repito, sempre falarei do que o CPC modifica em termos de procedimento do novo processo de trabalho. Bom, mas é evidentemente que eu não posso deixar aqui, inicialmente, fazer uma reflexão breve que seja a respeito do novo CPC. E é importante que nós assim pensemos, porque não se pode pensar o CPC novo com os olhos no processo contínuo. Não é possível. Então, evidentemente que com isso, vamos encontrar muitas questões em relação às quais nós temos divergência, nós temos pontifícios contrários. Nós temos até reflexões que poderíamos fazer a respeito de qual é o melhor CPC que nós poderíamos criar. certamente perguntar-se a cada um dos senhores e das senhoras qual é o modelo ideal do CPC, cada um teria o CPC na cabeça pronta e acabado para apresentar ao Congresso Nacional. Mas este não é o CPC que está em vigor. Ou seja, temos que partir da seguinte ideia. É uma lei aprovada de modo regular pelo Congresso Nacional, está vigente e agora eficaz. Ponto. A partir daí, a minha compreensão é sempre otimista. Eu acho que, de alguma forma, ele melhora a nossa atividade. Ele terá, certamente, ocasionará vários problemas, principalmente de adaptabilidade. ou seja, de nós pensarmos um novo com os olhos e a mente voltados para o antigo. Isso não dá. Críticas faremos várias. Temos muitas críticas. Mas não me parece, na minha compreensão, que devamos, senão, adotar uma seguinte postura. O que te der de melhor, vamos aplicar. O que desconfigurar. O processo de trabalho que vamos rejeitar, mas fazendo isso com uma postura perspectiva. Uma postura de afirmação da norma que está no livro. Por isso que eu propus aqui uma conversa que eu chamei de um novo sistema processual, que importa, seguramente, em um novo olhar. Mas esse novo olhar depende de cada um de nós. Porque se nós dissermos que ele não presta nada de bom e insistimos em afastar a sua aplicação, ele seguramente usará a maior dificuldade possível na dinâmica autodinâmica. Se nós, por outro lado, emprestarmos a ele um olhar de aproveitamento, positividade, construção, certamente acharemos coisas boas para que gostamos de aplicar a um outro dinâmico na atividade que aqui estamos fazendo. Portanto, essa é a minha proposta. Agora, temos um problema. Temos uma realidade prática de direito temporal. A partir de quando o CPC novo se aplica? E você está lá, a gente já falou sobre isso. Eu não vou voltar ao que disse a sua excelência, mas tudo isso, decano. Mas eu me pretendi colocar, assim, datas. Objetivamente falando. Ou seja, a partir de quando o CPC novo entra em introdução. Para mim, dia 18 de março. Isso aí todo mundo já sabe. Mas ele cria uma exceção, que são as normas de natureza procedimental. E norma procedimental, que é a de respeito à condução do processo. A andamento do processo não pode ser norma de respeito à questão controvertida. Que esta sempre será julgada à luz vigente, à luz da norma vigente, à época em que a decisão foi proferida. Ponto. As razões são várias. Imaginem, por exemplo, a alteração de uma norma que submisse o próprio direito ao recurso. A parte de agora não teria direito a ser, a ter esse recurso, o intercurso, qualitamente julgado? Claro que não. Então, para mim, as normas procedimentais, as que regulam o andamento do processo nesta casa, passam a vigorar desde o dia 18 de março de 2016. Bom, agora, evidentemente que os recursos já interpostos, os seus pressupostos examinados, à luz da lei vigente, ao tempo em que a decisão foi proferida. Agora, não se pode analisar hoje um pressuposto com base no Código de 2015, se a época em que o recurso foi interposto, a lei previa de uma outra forma. Exatamente como foi feito pelo África 191, ao lhe disciplinar exatamente o Partido I, ao dizer de que maneira se aplicaria a nova lei, leia-se com o novo código, aos recursos já em andamento no Tribunal Superior do Trabalho. Então, para mim, é simplesmente a adaptação de uma nova, agora, no nosso África 191, ao novo arcabouço normativo, o FAC, que é jurídico, que é o Código de Assis de 2013. E, evidentemente, tem a questão pertinente ao Zimbardo do Declaratório, que é feito modificativo, que se a decisão foi publicada já com modificação, ao tempo em que o código está redigou, será regida a decisão pelo novo código. Então, para mim, nada mais será do que, ministro Douglas Alexandre, nada mais será do que a aplicação do ato antigo para a lei nova ao código de procura regular. Então, eu fiz um esquema bastante rápido, fiz necessidade de posição dos senhores, deixando muito claro. Até que foi de setembro de 2014, CPC 73, sem alterações da CDT da lei de 2015, e aí fui construindo para facilitar, na minha compreensão, evidentemente isso, sujeito aqui a todas as observações de colegas, mas deixando claro que rege cada recurso em função dos limites temporais. Então, de setembro a 17 de março, um estado importante, CPC antigo, 18 de março a 14 de abril. Por que 14 de abril? Que há uma alteração, estamos usando a dívida 40, relacionada ao despacho de admissibilidade. Este passa a ter um novo regramento a partir de 15 de abril, quando entrou em vigor a IN40. Então, aí dividi novamente, de abril até março, já o CPC de 2015, mas sem as alterações da súmula da dívida 5, que nós vimos que ela alterou a admissibilidade, como disse que o Instituto Flamengo Bebeira da Costa ao analisar o tema. A partir, sim, de 15 de abril, que é decisão publicada, a partir de 15 de abril, aí já é o Senado da Martina inteiramente novo. Código novo, CDT 4.015, e também a soma de 8.5 revogada, isto é, acabando com o despacho de admissibilidade por extensão. Ou seja, aquela regra segundo a qual, aquele entendimento segundo a qual conhecido por um tema, abre-se a porta do recurso para os demais, e é importante porque essa análise vai ser feita cada um dos senhores e das senhoras quando examinarem que temas são ao tribunal devolvidos quando vai necessitar a execução. Repito, não se preocupe em alocar as datas, material a ser enviado assim que terminar a palestra de garretes indicadores dos senhores para a utilização desse daqui. Bom, na SDI, ainda há um outro complicador, que são os recursos anteriores à Lei 2007, que admitia, ainda há alguns casos de julgados, admitia recursos à ação legal e condicional, que hoje não é mais decisão. Então, no caso da SDI, além de todo aquele cronograma de datas, ainda há um peculiar para os processos mais antigos, respeito à alteração provoquida pela Lei nº 11.490.2007. Não é mais, é muito breve, mas é muito simples. Essa é, na minha opinião, esses são, na minha opinião, os derrites temporais relacionados à aplicação do CPC novo ao recurso em andamento neste nosso trabalho. E assim também estará com relação aos demais. Mas, além do limite temporal, também há um outro limite, que é a coisa material. E nós já sabemos que o Código ampliou para o alcance, de maneira subsidial e subletiva, das decisões, das questões submetidas à apreciação no Tribunal e nos processos de trabalho em geral. Ou seja, todos nós já vimos que a aplicação submetiva era estatal mais, está acima da aplicação meramente por omissão. Todos sabem disso. Mas há um importante positivo na CRT, que diz respeito que autoriza o TST a normatizar procedimentos internos. Art. 909, ou seja, é a delegação legislativa para que o TST normatizasse aqui os procedimentos relativos aos processos sujeitos à sua competência. Isso está nos art. 86 a um ciclo de rendimento interno do tribunal. Que, na verdade, nada mais é do que o desdobramento, que já está na questão brasileira, dessa competência legislante atribuída aos TRTs para editar em regimentos internos. Então, nós temos um problema para resolver. Em quais casos prevalecerá o regimento interno e em quais casos prevalecerá o novo CPC? A meu sentir e a minha compreensão, o TST só poderá atuar no silêncio normativo entre o CPC e, obviamente, o regimento interno. Em caso de conflito que afete um princípio, uma nova fundante, um novo código, prevalecerá, sem dúvida, na minha opinião, o CPC. Agora, naquilo em que não houver, primeiro, norma própria no CPC ou for uma peculiaridade do processo do trabalho, prevalecerá o regimento interno. Exemplo simples, sustentação oral em agrado de instrumento. O CPC prevê essa possibilidade. Mas por que prevê? Prevê porque lá é um recurso próprio para decisões que impugnem, que resolvam questões incidentais, decisões antecipadas de mérito. Toravante, no nosso caso, sabemos que nós temos uma regra própria, típica desse recurso, que não permitirá, portanto, nesse caso, que incida a norma legal do CPC. Porque não há o espaço normativo para permitir a aplicação do CPC ao processo do trabalho. Então, isso mostra que, em alguns momentos, prevalecerá o CPC, regra maior a meu sentido, e em outros momentos prevalecerá o de 20 anos desta Corte, mas autorizada esta regra, essa doação, pela CLT, no caso específico de 1909, quando diz que normatizará a ordem dos processos, ou seja, procedimento relacionado à condução dos processos nesta instância recursal. E há vários casos, prazo de aplicação de pauta, de apresentação oral, prazo de abstrato regimental e outras questões, algumas já colisionadas, é verdade, mas que ainda sejam compreendendo uma norma e outra. E, por esta razão, digo, teremos que, em alguns momentos, estarmos com os olhos presos no CPC e, em outros momentos, o regimento interno comandará a solução do caso concreto. Mas já vimos um exemplo. O código acaba com a figura do revisor, ainda existente hoje, nas suas decisórias ajuizadas no TSP. Então, este exemplo, tipo em que, prevalecerá a norma no caso do CPC. Mas nós temos um tema, nós temos uma questão prática, os processos em andamento, nos quais o revisor foi designado validamente, segundo a lei da época. Na minha opinião, isso é minha opinião, evidentemente. Ele, nesses casos, continuará atuando regularmente, isso que é o ALG natural, que era composto, à época, de duas análises, pelo relator e depois pelo revisor, mas também um caso próprio da nossa legislação. A nossa lei prevê expressamente o revisor nos recursos repetitivos, o que não há no CPC. Então, neste caso, o CPC derruba o regimento interno naquilo que prevê a figura do revisor para qualquer ação, exceto o julgamento dos recursos repetitivos, que é uma previsão expressa na lei, no caso do artigo 896C, parágrafo 6º da 7ª CESAR. Então, mas naqueles processos que já estão em andamento, obviamente, representaria, isso é meu primeiro pensamento, declaração do julgamento natural ao se retirar a atuação de um juiz regularmente investido na assessoria adicional e atuando no caso concreto, como já mencionado. Aqui falarei rapidamente, porque foi objeto já de andado por vários colegas, mas é importante que, adiante, nós voltaremos esse tema quando enfrentarmos questões pertinentes à atuação dos casos de vazio normativo. Claro que todos nós já falamos aqui, o Gustavo Zé já falou muito sobre os princípios fundamentais do João Mito, bem, Oliveira da Costa, já falou sobre os princípios que orientam a atividade jogadora. Por enquanto, então vamos mais nos ater a este fato. Mas é importante mencionar que nós não poderíamos pensar, isso é aquilo que ele sabe sobre como o Gustavo fala, que o sistema prevê a solução para todas as situações. ao contrário, quando a lei entra em vigor, se percebe que a realidade é muito mais dinâmica do que se podia supor. Daí, então, a importância dos princípios que eles nos orientarão a resolver as questões nas quais o legislador não foi capaz, não previu ou de propor, deixou aberta a solução, porque muitas vezes a solução não pode ser construída senão para deixar a norma em aberto e o sistema procurar encontrar a sua solução. Então, a ideia de que hoje se vai resolver o conflito, muito mais do que o processo, de que todos têm os direitos à decisão igualitária, que deve haver a previsibilidade, que pensa o tribunal, de que os litigantes têm sentadas de modo igual frente à mesma questão jurídica, é importante enfatizar. Não é dizer que os processos são iguais, não há processo igual. Mas a norminha diz que nós temos jeito de sermos julgados e aplicar uma mesma tese para aquela questão única que o tribunal fixou, que é uma princípio fundamental, porque dora avante em 2015, bem em diante, o tribunal tem que ter uma única solução com interpretação para a mesma questão jurídica. Seja o PSD, sejam os regionais. Mas eu queria voltar a alguns princípios que foram que mencionaram que estava sempre muito bem exposto, muito bem exposto, mas eu queria mencionar o princípio que veda a decisão surpresa. Já vimos que a ele não estão afetadas as questões da presa processual e procedimental. Não haverá aqui decisão surpresa. Já vimos que não voltarei a esse assunto. Mas eu queria destacar que o próprio Código excepciona várias situações em que não haverá decisão surpresa. Isto é, além dos casos que a própria normativa prevê, alguns o Código já antecipou. Exemplo, quando se julga liminarmente que poderia proceder de pedido, como pode a prever, e também de maneira idêntica, nas contelas de urgência e nas contelas de urgência de dar evidência. Portanto, só para a gente lembrar que, se nós formos utilizar os testes pós-recursais para compreendermos que não há depressividade, por exemplo, não haverá decisão surpresa, porque já está claramente excepcionada a situação na nossa normativa 29 de 2016. Bom, efetuada a vista dessa primeira parte do produtório, vamos prosseguir nessa análise de como fazer para implementar o recurso, quais são os passos até chegar ao julgamento final, e sim enfatizando mais uma vez o julgamento final de mérito como a premissa do novo CPC. Eu quero chamar a atenção, Cláudio, que foi falado aqui do ministro, o ministro da aula, que falou em dever de fundamentação. Nós temos que lembrar que nós somos obrigados, sim, a fundamentar as nossas decisões, isso é verdade. Mas também é verdade que o Código impõe o advogado, que várias vezes o diz, o dever correlato de argumentação. Ou seja, a resposta que o Tribunal está ligado a dar está na exata dimensão da argumentação contida do recurso que foi trazido pela parte. Já observe que todos os casos, desde a defesa até o custo ordinário, o Código afirma e reafirma esse dever que tem na parte de provocar, mas provocar de maneira especificada, não de maneira genérica, a resposta que pretende obter do poder de serra. Na defesa, a clássica regra do artigo 3.2, agora artigo 3.4.1. Na apelação, ou seja, reafirmando isso que não havia, essa regra é o artigo 514, CPC, artigo 2.10. No agravo de instrumento, mantém a redação anterior, no agravo interno, foi enfático, e é importante destacar esta redação, o recorrente impugnará especificadamente. Todos nós sabemos, da velha lição terminêutica, que não há expressões na lei inúteis. Ele foi entendido impugnará o fundamento, mas de por que especificadamente? A nossa rede de vida diz a mesma coisa. A parte tem que dizer e por que, por quais razões, a decisão delegatória está equivocada, ou a decisão que julgou monocraticamente está equivocada. E impugnando, dizendo, se for o caso, já vimos aqui, qual o dispositivo, quais as razões fundamentam esta impugnação, para que não fique conosco a ideia, nem o dever, de deduzir no recurso, se a parte, de modo objetivo, impugnou ou não o recurso. De novo, o fez nos recursos extraordinário e no recurso especial, que é o nosso correlato ao recurso de revista. ao dizer que caberá parte indicar as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão recorrida. O que eu quero dizer, por isso, de maneira bastante simples? Que o nosso dever de fundamentação, que é imposto, repito, ao tribunal, aos juízes, aos relatores, em fato, de modo monocrático, ao presidente da turma, do ex-seguimento aos embargos, ele está correlacionado à provocação, também de forma argumentativa, que a parte o fez. Se assim não o fizer, não se pode alegrar, ter como genérica a decisão, que responde, por exemplo, a uma preliminar de nulidade, porque há usurpação de competência, porque o despacho é provocado pelo presidente do tribunal, em lugar do ex-seguimento. Eu pergunto o que poderia o ex-seguimento dizer, a não ser que não há nulidade, porque a lei prevê a delegação de modo sucessivo, substitutivo e concorrente. Não há outra resposta a ser dada. Ou seja, para uma provocação genérica, a resposta vai ser tão genérica quanto. E a fundamentação está exatamente na maneira pela qual o Código estabeleceu esta correlação entre dever de fundamentação da decisão correlata, a meu sentir, ao dever de argumentação imposto à parte, ao interpôo respectivo recurso. Veja, vamos então para as questões práticas. O que é verdadeiro? Documentos não estão a usar. Acabou. Mas, acabou. Já tem a dele que gostar, né? Então, aquela ideia de impugnação de documento, documento não é válido porque não se ateja um carimbo, se colocou um carimbo dizendo que ele é autêntico. O Código claramente diz, e, aliás, me lembra um acordo do TST de 84 do Ministério do Gurgel que já proferia esta tese. Se a parte a quem a prova produz efeito não impune na validade formal, não pode vir de ofício declarada. Tese antiga no tribunal. E, obviamente, gerando muitas vezes a parte junto à guia de custas, com a guia de depósito recursal, a parte contrária não discute, ninguém alega e chega o êxito, senão não vale. Não vale porque não tem um carimbo cartorário que nós sabemos muitas vezes obtido por circunstâncias as mais diversas possíveis. Mas, prestem atenção não apenas nisso. Não houvesse razões outras. Desde 2001, se utilizava o E-Doc ou 2006, qualquer sistema que o tribunal adote, a lei já confere expressamente a autenticidade aos documentos assinados digitalmente. Ou seja... E aí Se inscreva no canal E aí Perda E aí E aí Tchau, tchau.